Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist parafusadeiras, isso não é uma parafusadeira. Gente, perdoem a barulheira da rua, vou tentar falar a próxima câmera. Olha, me surpreendeu, mas surpreendeu mesmo, tá? Surpreendeu mesmo. Eu acho que foi R$ 32,00 que eu paguei, algo assim. Realmente, olha, essa daqui, por exemplo, essa catraca aqui, ó. Dá para usar, dá para usar, está aguentando, já tem ela há um bom tempo, ó. Mas nem faz barulho de catraca às vezes, ela trava, ela trava, ó. Ela trava, você consegue usar, mas às vezes não faz o barulhinho de catraca. Ó, então, eu acho que eu não usei tanto assim, não, ela viu? Mas é isso, ó. Então, não dá para comparar, não. É muito melhor. Essa daqui me surpreendeu, viu? Surpreendeu mesmo. E, bom, então, ó, essa daqui é de plástico. É tudo de plástico. Ah, ela é... é de plástico, tá? O pessoal fala, ah, mas é de plástico. Tem, tem. Essa coisa aqui, acho que é borracha, não é plástico, tá? Mas, ó, o resto me parece tudo de metal. Viu como as pessoas falando, mas é tudo plástico. Olha, eu não sei, me parece tudo metal, eu não sei, tá? Eu até já desmontei ela. Então, por curiosidade, me pareceu tudo peças de metal. Me pareceu boa a qualidade mesmo, ó. Né? Por que a catraca? Para você não precisar ficar encaixando, desencaixando no parafuso toda hora. Isso é muito chato. Então, você, ó, faz esse movimento aqui, ó. Você vira para o ladinho aqui, ó. Aí, se você... tá vendo, ó? Daí você aperta e solta o parafuso. Isso é muito legal. Se colocar aqui no meio... Ela fica... Ela não tá indo para o meio. Ela tá de má vontade, mas ela gira, gira assim, ó. Daí ela gira sem a catraca no meio. É normal, tá? Ó. Mas aí ela vai... Ó. É bem legal isso daqui, bem útil, né? E olha, a qualidade da chave catraca em si me surpreendeu pelo preço. Pelo preço, se viesse só a chave catraca, até por 50, 70 reais. Olha a data do vídeo, né? Que de repente daqui 10 anos, 50, 70 reais vai ser 5 reais ou 50 centavos. Espero que não. Mas, então, me surpreendeu. Eu pagaria, sim, 70 reais por aí. Nela? Só nela. Mas não sou especialista no assunto. Não entendo nada, tá? Realmente. Então, mas gostei bastante da qualidade, sim. Gostei bastante. As coisas aqui, aí é uma situação meio complexa, gente. Com 32 reais não dá para você esperar grandes qualidades, tá? Não dá mesmo, tá? Olha, e eu não testei tudo assim, não. Porque não é tudo que eu uso, né? Então, eu acabo usando mais os bitzinhos. Cadê o bitzinho daqui falando nisso? Deixa eu ver. Deixa eu recolocar aqui. A caixa vem assim, gente. Ó. A caixa vem assim, tá? Tava sem o bitzinho. Aí, outro detalhe. Ela veio tudo bagunçado, tudo bagunçado. Eu achei até que fosse devolução de alguém, alguma coisa. Mas tava tudo muito, muito bagunçado, realmente, tá? Isso daí realmente... Mas tudo, tudo jogado, tudo fora do lugar, hein? Mas, então, é isso. Eu não usei todas as coisas, não. Os bitzinhos, eu achei realmente que os bitzinhos eu ia colocar e no primeiro uso já ia assim, ó. Estragar tudo, ó. Ele tem umas marcas, tá? Cadê aqui? Ele tem... Opa. Ele tá marcado, tá? Tem umas marcas, ó, tá? Mas não foi assim também que estragou tudo, tá? Tive uma dificuldade aqui na hora de encaixar, ó. Que não encaixa. Aí tem que apertar aqui essa bolinha. Ó. Você vai... Daí você aperta. Aí fixa. Aí fixa. E eu não sabia disso. Eu não entendo nada. Aí pra tirar, ó. Você aperta. E puxa. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu não tava conseguindo encaixar nada. Aqui, por exemplo, pegar o soquete aqui, ó. Não ia. Não ia. Não encaixava. Aí ele caía, ó. Aí aconteceu isso comigo, ó. E caía. Não encaixava. Aí aperta essa bolinha aqui. Eu descobri sem querer. O que todo mundo sabe, eu precisei descobrir. Agora não cai. Agora fica firme. Daí pra tirar é só puxar. Então. Então é isso. A qualidade dela achei muito boa, sim, tá? Vi algumas pessoas aí que falaram que os parafusinhos vieram soltos. A pessoa foi usar. Desmontou tudo na primeira vez, tá? Tem vídeo aí no canal e mostrando como ela é por dentro. Que daí você pode tentar remontar ela, ó. Tá? Então, é isso. Gostei muito da qualidade. Vi algumas pessoas também falando dessa pecinha aqui, ó. Que essa pecinha quebrou no meio. Mas eu acabo não usando, gente. Eu acabo não usando. Eu acabei não usando, tá? Então, mas realmente, ela é muito leve. Realmente, ó. Ela tá muito leve. O fato é um só. As coisas daqui tão leves demais. Tá tudo muito, muito leve, tá? A chave, catraca, até que é pesadinha. Até que tem uma qualidade boa, na minha opinião, realmente. Agora, todo o resto, todo o resto, eu achei muito leve. Essas coisas aqui, ó. Esses soquetes aqui, eu tenho de outras marcas. Mas não é marca boa, não. Baratinho. Mas pesa muito mais. Você percebe que é uma qualidade muito melhor, né? Então, não é que peso tenha a ver, com certeza, com qualidade. Não. Não é assim. Mas você percebe que se você forçar, não vai dar certo, tá? A única surpresa, realmente, foi os bits. Porque, pelo preço, eu falei. Eu vou... Esse daqui, eu usei bastante esse daqui. Eu vou encostar. Encostar na chave. Philips lá. Nem sei se é a chave, Philips. Eu vou encostar, já vai quebrar na hora. Não. Isso não aconteceu, tá? E apliquei bastante força, sim. Até mais do que deveria. A história da força. Então, eu não entendo absolutamente nada do assunto. Nada, nada do assunto. O que me falaram é que você não pode aplicar muita força nessa chave. Que ela foi feita pra você apertar, né? Você apertar e... Aí você aperta. Na hora que ficou firme, ficou firme o parafusinho, aí você vai pegar essa coisa aqui, ó. Essa coisa aqui que chama chave força T. Alguns chamam chave tipo T. Aí você vai encaixar o... Aí você vai encaixar o soquete nela, ó. Aí você vai encaixar. E daí sim você vai apertar com bastante força. Com isso daqui, tá? E sim, dá pra fazer isso também com a... Com a chavezinha Philips, chavezinha Fenda. Se você usar mais a Philips, né? Aí você... Ó, encaixa aqui. E a força que vou... Pra finalizar, você usa com essa... Essa chave de força T aqui. Chave de força T. Aí, tá? E daí você usa isso. Pra você ir aumentando a vida útil e não estragar. Porque senão acaba estragando, tá? Quem entende, entende mesmo. Me falou que mesmo de marcas caras, que o pessoal compra essa chave, quem trabalha mesmo com isso, compra essa chave... Essa chave de força T. Ou chave força T. Ou chave tipo T. Eu não entendo. Que o pessoal compra umas grandes aí, inclusive. Pra não ficar forçando a chavinha catraca, tá? E daí sim, você não vai conseguir usar os bitzinhos normais. Quando estragar o delas, os dela vai complicar, tá? Eu fiz aqui um... Eu levei pra um serralheiro. Isso daqui acho que é uma extensão para bits 1 quarto, o adaptador extensão bits 1 quarto. Aqui é um soquete de 7 milímetros. A parte sextavada dele aqui, lembrando que eu não entendo nada, eu encaixei aqui. E pedi para o serralheiro soldar, ó. Aí ele soldou. Então, quando estragar os bits dela, eu vou conseguir encaixar ela aqui, ó. Ó, eu tenho que apertar aqui. E daí eu consigo usar um bit comum, tá? Mas, eu não sei se foi porque esquentou muito, ó. Ele perdeu... Perdeu a parte do imã dele. Não consegue mais funcionar o imã dele. Então, tem essas coisas aí também. Mas, dá para funcionar. Você coloca aqui, ó. E vai... E vai na hora que estragar os bits dela, ainda tem essa opção, né? Ainda tem essa opção aí, tá? E eu não sei se vende isso avulso, né? Nem sei como procuraria isso daqui. Mas, seria bom se tivesse avulso para vender, né? Porque, aqui no meu caso, por exemplo, eu uso bastante essas chavinhas aqui. Essas chavinhas Philips. Aí, na hora que estragou, o resto tudo, para mim, vai ficar guardado aí. Às vezes, uso os soquetes mais vezes. Mas, uso mais as chavinhas Philips. Até para dar um aperto forte mesmo, né? Que, às vezes, a chave Philips acaba não conseguindo dar aquele aperto que precisava, né? Mas, então, é isso. Eu achei muito bom sim. Gostei bastante. Ainda mais pelo preço. Mas, não espere aquela qualidade Makita, qualidade Bosch. Eu, pelo menos, gosto das ferramentas Bosch, Makita. Os Beats também gosto. Não espere essa qualidade, não, tá? Mas, tem uma qualidade superior do que eu esperava, pelo menos, né? Lembrando que eu não entendo nada do assunto, tá? Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist também. Parafusadeiras. E algum vídeo pode ser útil para vocês. Tem a playlist também Lanterna Tática. Tem várias playlists. É isso aí, amigos. E até mais.